O Pari, o Bia Kolekote, o Pari, é que tá junto com a Yatai Amar Mota, o Sato, o Teotai Amar Mota, o Sato, o Teotai Vem, é que você é Asaláu Aleiku Amar Mota, cara Amar Mota, o Deus A Chza Antio Azana Humanidades Kivaboa O Adem O Adem A palavra desta Bíblia O que eu digo que é um homem de cada um? O homem parece que ele se havre de um homem. A qualquer mulher não havia com alguém, qualquer mulher. Então, alguém zuvou na vida de um homem. Você não sabe de um homem. Ei. E aí, o homem tem uma mulher que você olhe. Parece, olha. Nossa, olha, olha, olha que você estava aqui. Todos eles foram tudo aqui. Quem está fazendo? oi 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 c Tumar o zaman não é, amar o bom não é, chalo doi-janeiro, chanjaneiro, aia, aia, aia... Chalo doi-janeiro, chanjaneiro, aia, aia, aia... Chalo doi-janeiro, chanjaneiro, aia, 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 aia... Chalo doi-janeiro, chanjaneiro, aia, 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 aia... Chalo doi-janeiro, chanjaneiro, aia, aia... Chalo doi-janeiro, chanjaneiro, chanjaneiro... Chono doi-janeiro... Então, todos eles foram descanso. Todos eles foram descanso. Neste a cidade! Eles foram descanso! Os irmãos, homens... Não, não! Nós, Jesus foram descanso, embora dos mais... Nenhú? Agaça, da... Agaça, da... Eu sou uma fria! Eu sou sua fria! Eu sou um amigo. Eu sou um amigo. o 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